Nós temos como objetivo os alunos saberem o autocuidado para não adquirir doenças, para não ter nenhuma consequência em termos de gravidez precoce, por exemplo. Então, o nosso trabalho, na verdade, é educação para a saúde, é prevenção. Nós mostramos de uma forma lúdica, o tanto que trabalhamos com dinâmicas, trabalhamos com jogos, a parte de anatomia humana, em que eles podem observar o cadáver, podem manipular as peças anatômicas reais. A nossa sensibilização é bem grande quando ele consegue observar que aquele cadáver tem a mesma estrutura do corpo dele. E se acontece ali, se a gente está explicando ali o que está acontecendo, pode também acontecer com ele. É muito interessante porque saber que a biologia tem várias matérias envolvidas, como química, física, matemática, é bom saber, porque os alunos ficam com mais interesse. Foi bom a escola trazer a gente para cá, porque tem muita gente que não conhece, tem gente que já conhece. Nós recebemos tanto alunos da educação básica, que aí é fundamental 2, e o ensino médio, também alunos de curso técnico e tecnólogo aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós tentamos colocar vários temas relacionados à saúde, relacionados ao corpo humano, mas que a escola, na verdade, solicita para a gente. Então, na verdade, o nosso trabalho é em parceria com a escola, é conjunto, é interativo nesse sentido também. Então, eu acho que trazer os alunos aqui e eles vivenciarem esse local como algo também dele, como pertencente também a ele, traz mudança. Eu, particularmente, nunca tinha vindo aqui visitar, então é bem legal, é uma dinâmica muito importante para a vida escolar do aluno. Também tem vontade de estudar aqui também um dia, porque nada é impossível, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto